O objetivo é eliminar do Manual de Políticas a definição de multiprovedor e não multiprovedor. Porque, quando você faz a solicitação do espaço ou de uma quantidade de IPs, você tem que comprovar 25% da sua utilização se você é multiprovedor. E, se não for multiprovedor, você tem que comprovar 50%. A proposta é, na realidade, eliminar essa representação de multiprovedor e não multiprovedor. De tal maneira que esse gráfico aqui é só para, eventualmente, esclarecer o significado do multiprovedor, que é o da direita aí, que tem dois links de trânsito. Não interessa que tipo de trânsito que existe aí. Então, essa é a proposta. Eliminar essa diferenciação aqui e deixar os 25% mesmo para aquele provedor que não, ou aquele ISP que não é multiprovedor na definição aqui do Manual. Há algumas justificativas que foram colocadas aqui. Eu não vou me ater a elas, porque eu vou solicitar aos coordenadores uma pequena mudança na minha proposta, no sentido de não solicitar o consenso hoje e permitir que eu faça uma alteração em relação à precisão da proposta. Quer dizer, tanto na justificativa, quanto na parte relacionada ao que fazer. Porque há alguns itens, como, por exemplo, no último 23343, que é uma lista, e essa lista, quando você retira a palavra multiprovedor e não multiprovedor, altera a lista. Isso não ficou claro aqui na proposta. Então, o meu pedido aos coordenadores é que não se submeta ao consenso, porque eu vou reapresentar uma alteração dessa proposta para o próximo lacni que a gente... Estimados, só um comentário para que fique claro. O que está planteando Juliado é que nós nos reunimos com ele e a intenção de ele era apresentar uma proposta, outra nova versão da proposta que não pôde ser apresentada neste evento. Agora, a ideia é que esta proposta, dado que não é a final, não vamos fazer um chamado ao consenso, mas sim, e eu acho que Juliado está de acordo, em tomar o feedback respecto a a apresentação que nós acabamos de fazer. Por tanto, vamos ter uma instância, sim, de comentários, mas não de chamado ao consenso. Qualquer consulta estamos à disposição. E, por tanto, nos convidamos novamente a aproximar o microfone, a realizar suas perguntas e comentários. Os presentes no webcasting novamente podem perguntar através do chat. Se lhes recorda, por favor, fazer uma fila para organizarmos e falar o suficientemente claro e despacio para que possa funcionar bem o assunto com a tradução. Por favor. Jordi Palet, de Consulintel. Eu queria fazer um comentário e expressar, em meu parecer, a favor da proposta, aunque não se este pedindo o consenso, mas acho que é importante reflexá-lo. No seguinte sentido, tem muita lógica o que se está proponendo, porque, de facto, nas asignações, no manual de políticas, na parte das asignações IPv6, não se pedem este tipo de requisitos. Então, não teria muito sentido que se estén pedindo algumas coisas em IPv4 que não estão associadas diretamente ao recurso numérico e, sem embargo, perdão, se pida no IPv4 e não se pida no IPv6. Então, isso é um pouco o meu parecer ao respeito. Não precisa. Ok, graças, Jorginho. Sou o Lacia do Brasil. Queria fazer uma consideração seguinte. Se a gente baixar o número de, eliminar essa porcentagem, não facilitaria para que proveitores façam pulmão com os blocos de V4 que ainda restam? Na verdade, no meu ponto de vista, eu acho que a gente deveria aumentar o grau de dificuldade. Vai pedir IP quando estiver com 85% alocado, 90% alocado. Porque, se a gente eliminar esse critério, é um critério que aumenta a possibilidade de se ficar fazendo pulmão de IPv4, uma vez que o cara não está com o IP todo utilizado ainda. É, isso foi uma das coisas que faltou aqui para esclarecer. Na realidade, a presença do multiprovedor e do não multiprovedor é para os novos provedores. No caso específico do Brasil, o Brasil tem uma quantidade imensa de pequenos provedores. E você que atua diretamente com eles, percebe que há uma certa dificuldade quando um pequeno provedor que está lá no interior do norte ou do nordeste e não consegue dois trânsitos, está certo? Só consegue um trânsito. E, no entanto, ele, para sobreviver ou para avançar, ele precisa de IP. E precisa ser um AS. Tudo bem, mas esse critério já existe. Você consegue ter um AS, consegue ter bloco, tendo um trânsito. Isso é um critério. Sim, se eu tiver 50%, se eu comprovar 50% dos IPs. Mas se você não conseguir comprovar 50% dos IPs... Doutor, deixa eu entrar na conversa. Posso falar? Pode falar. Quando o rapaz pega o microfone, ele quer falar sozinho. Tudo bom, não vai ser. Terminei. Não, era só uma parte que eu queria fazer, mas é o seguinte. Eu acho que ele tem razão com a preocupação com relação a não fazer estoque de IP. Só que o critério não pode ser essa questão do percentual porque você tem outras variáveis. Por exemplo, o tempo em que se leva para entregar o IP. Então, tem que se fazer aquela mesma conta do estoque, aquela questão do estoque mínimo. Qual seria o estoque mínimo de IP? Seria a variável do tempo em que você leva para conseguir uma quantidade de IPs novos. A medida e a outra variável é o seu crescimento. Então, no Brasil, como é que foi feito? A cada seis meses, você pode pedir o barra 22. Não sei se é bom ou ruim, mas aí você tem as duas variáveis. Ou seja, você tem o tempo de espera para que cheguem os IPs novos e que não acabe enquanto você está esperando. Então, assim, não sei se 25%, 50%, 90% é bom. Pode ser que 50% seja uma quantidade muito grande de antecipação, mas pode ser que 90%, quando você chegar a 90% que você pedir, o tempo de desembaraço do IP faça com que você fique sem IP até que chegue. Lembrando também que nós estamos falando de regra de transição. Não é para ninguém estar pensando mais em problemas com o IPv4. Não é para a gente estar falando aqui de transição para o IPv4, já seguindo, mas como a realidade ainda é essa, eu acho que tem que ver essas outras condições. Bom, só para responder o Percival e o Laci aí, a razão do meu pedido é exatamente porque é necessário esclarecer isso na proposta, essas mudanças. Nós estamos vendo aqui o multiprovedor e não multiprovedor se relaciona ao provedor que não tem nenhum IP. e que está fazendo o pedido. Se você faz, por exemplo, um segundo pedido, daqui a seis meses, como lembrou o Percival aí, você precisa justificar 80% dos novos IPs que você, aliás, você está usando, eu não me lembro bem aí, mas o percentual é 80%, ou do que você já tem, ou do que você espera ter, quer dizer, é muita justificativa. Então, o problema nosso é colocar o provedor no ar, porque ele, para sobreviver, para avançar, ele precisa de CAS. Não, não, isso eu concordo, porque assim, a minha preocupação é que eu vejo que existe uma facilidade dos pequenos em esconder IPs para fazer pulmão, e isso seria mais um buraco. Bom, é tapar os buracos, não aumentar os buracos. Bom, aí já é um outro problema, talvez de polícia, tá certo? Obrigado. O benefício mais importante é o pequeno provedor. que não tem capacidade de justificar 50%, porque ele é um não multiprovedor, vai ter dificuldade de conseguir o IP, porque é um provedor, nós estamos falando de provedores que têm 300, 350 usuários, mas sobrevivem, tá certo? Essa é que é a principal razão. E, basicamente, se esse multiprovedor e não multiprovedor não desaparecer, o pequeno provedor, que tem lá os seus 300 usuários e não pode justificar os 50%, ele vai fazer um AVPM com um amigo dele do lado e virar para o registro e falar, ó, eu sou multiprovedor. Quer dizer, vai resolver o problema de forma que não estaria muito correta, né? Eu sou o Sérgio Roja, da LACNIC, e vou tentar falar português. Os brasileiros aqui vão escutar português, mas não podem rir do meu português, né? Bom, na verdade, na sua proposta, eu vejo que tem dois pontos, né? Um que é a porcentagem de utilização e o outro de ser multiprovedor, né? Então, multiprovedor, na verdade, aí na sua proposta tem alguns pontos que não estão ativos na política. Não vai ter sentido modificar. Na verdade, o ideal é eliminar essas propostas que já não estão ativas, né? Depois, a porcentagem, na verdade, agora mesmo, de acordo com a política 11.1, que fala sobre a fase de esgotamento do PV4, agora não é necessário para o ECB ser multi-home, só tendo uma conexão ativa com a internet e demonstrando a utilização de 25% de forma imediata. e 50% a um ano, nós, como LACNIC, já podemos aprovar a solicitação. Só esse comentário, né? Então, se precisa... Ah, já existe essa... Eu conto sim, ou seja, na verdade, aí também tem pontos sobre... quando é multiprovedor, mas essa política diz que a alocação máxima é de 1 barra 20, né? Essa política já não está ativa porque o ponto 11.1, que fala sobre esgotamento, limita o tamanho máximo de alocação, né? Só esse comentário, né? Porque como eu estava discutindo com o LACIER, né? Agora mesmo, um pequeno ISP que demonstre a utilização de 25% de forma imediata, já podemos aprovar a solicitação. É, e você disse uma coisa também, que isso, essa multiprovedor e não multiprovedor, quer dizer, esses termos que são usados no manual, são antigos, né? Sob o ponto de vista tecnológico e técnico também, os trânsitos hoje estão muito mais seguros do que há 10 anos atrás, está certo? Quer dizer, dificilmente você tem uma queda no tráfego, principalmente porque a grande maioria, no caso do Brasil, já está com fibra ótica e tudo mais, está certo? Oi, Julião. Tem mais uma questão com relação à necessidade de você ter uma redundância, e que se falava, e é o que basicamente se colocava nos PTTs, nos IX, que não se devia contar com aquele trânsito, com aquele trânsito que conseguiria a partir do IX, ou seja, do peeling. O peeling tinha que ser um negócio completamente separado, porque você não tinha como garantir aquilo ali. Só que, por exemplo, pega o Netflix, por exemplo, o CDN do Netflix, se você para os CDNs ou para o tráfego de alguns IX, você congestiona completamente o próprio backbone internacional. Então, hoje, a realidade é que o fato de você estar conectado no PTT, você já pode considerar como o segundo. Então, assim, seria o multiprovedor, porque você teria o próprio PTT, que hoje já representa de 50% a 60% de toda a capacidade utilizada dentro dos provedores. Nesse aspecto, eu acho que eu nunca tive experiência, mas eu imagino que se você justificar isso para o registro, ele vai aceitar, porque é um ponto de vista razóvel. Sim, você tem uma conexão e a segunda que você quer é que se conecta ao PTT. Pois é, mas o fato de ter que ser multiprovedor está exigindo que você justifique alguma coisa, complicando o seu projeto, alguma coisa. Pois é, você pode, inclusive, dar entrada. E se você não tiver a S, fica o negócio ouro ou agalha. Se você não tiver a S, não entra no IX. Se não entrar no IX, às vezes você não tem acesso a quatro ou cinco provedores que estão lá dentro do IX, que seria o seu segundo, o seu terceiro provedor de trânsito. Então, enfim. Está bom. Obrigado, professor. Desculpa, um segundo. Este vai ser o último comentário. Os comentários também, através do chat, quedam cerrados desde agora. E este seria o último comentário. Muito obrigada. Obrigado. Talvez uma alternativa a isso seria poder pedir blocos menores. Em vez de ter que pedir um 22, poder pedir um 23. Poder pedir um 24. O cara está começando a operação. Ele já caiu a canga no interior do Pará. Ele não sabe nem se vai dar certo ainda. Ele poderia pedir um 24 e aí, em um tempo talvez menor, em três meses, ele poderia pedir outro. Talvez seja uma alternativa para justificar. É, eu acho uma boa ideia. Isso a gente podia discutir na lista, porque são as sugestões que eu estou pedindo aqui para fazer a nova proposta com mais detalhes, né? E mais... Ok? Obrigado. Obrigado, professor. Bom, senhores, muito obrigada. Julio, muito obrigada. Obrigada. Obrigado, professor. Obrigado. 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 E aí